Eu perco as palavras. Boa tarde, meu caro Nico. Estamos em família, iniciando a semana com chave de ouro. Chave de ouro? Ouro, diamante e tudo mais. Faltando você aqui conosco pra saborear uma lasanha, um delicioso mousse de maraço. Não fala que faltou eu aí não, que o convite não chega antes. Aí ó, ó, um forte abraço a você e toda a equipe. Você é seu nota mil. Tanto que a Miriam nem falou onde é que ela tá. Miriam Pimentel, onde é que ela mora? Então, tá faltando eu onde? Hã? Tá faltando eu na casa da Nira Sema. Tem que falar o endereço aí, Miriam, que eu tô chegando aí. Eu gosto, hein? Oi, Nico. Estamos em fase de recuperação de dengue. É, estranha, brava, hein? Cezamar, meu grande amigo. Uma boa tarde pra sua equipe. Cezamar Costa, do bairro São Paulo. Nico, a irmã Dida te manda um abraço. Ah, Dida manda um abraço. Me abandonou, Dida? É, deixa ela, deixa ela. Tamo junto. Cezamar, meu irmão querido. Próxima. Boa tarde, Nico. Meu nome é Eric. Curto muito o seu programa. Que Deus abençoe sempre você e sua equipe pela humildade, transparência e seriedade pra conhecer os telespectadores. Oh, muito obrigado, muito obrigado. É a missão, né? Que a TV Leste nos deixa aqui como legado, né? Essa humildade, a transparência e seriedade, né? Manda um abraço pra minha esposa Rosilane e meus filhos. Onde é que eles estão, hein, Eric? E o nome da esposa Rosilane e os filhos? Manda completo o nome, onde é que vocês estão? Se não, meu diretor chama atenção aqui. Boa tarde, Nico. Tô assistindo o seu programa aqui no Cidade Jardim. Cidade Jardim é aqui em GV, né? Um abraço e bom trabalho. Glória Belício. Eu sou o Nico Mendes Felício, com F. É o Belício, com F. Vamos fazer uma pesquisa amanhã com o nome difícil. Quisar ver o tanto que vai aparecer aí. Próxima. Boa tarde, Nico. Que produção. Que Deus abençoe vocês. O melhor programa do Brasil. Gostaria que você mandasse um abraço pra minha mulher, Cleidia Bastos. Ela é simplesmente um espetáculo de mulher. Não tenho palavras pra descrevê-la. Marcelo Bonifácio, do Belando Queijo. O Marcelo com a Cleidia, ele fala, que mulher, né? Que mulher. Ela é um espetáculo. Vai pra lá, meu filho, pro seu outro lugar. Oxi. Dá tempo aqui, diretor. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é a Júlia. Estão sempre acompanhando o Balã Geral. Top de mais um jornal com você apresentando. Tamo junto, papai do céu. Tá abençoando nós aqui. Manda um abraço pro meu esposo. Matheus Matos. Somos de Caratinga. É a Júlia Alves. Um beijo para o Matheus Matos. É, Matheus. Quando manda esses beijos assim, hein? É, hein, Nath? Manda um beijo assim, ao vivo. É, já é alguma coisa aí, viu, Matheus? Próxima. Boa tarde, Nico. Sou Maria Helena da Cidade Teoflotone. Sou fã de você. Beijo, Maria Helena. Próxima. Dá tempo aí, diretor. Puxa. Olá, Nico. Boa tarde. Eu sou de Belo Horizonte e adoro assistir esse programa. Faraildis. Manda o nome dela aí pro... Hã? É pro Marcos Guimarães colocar na matéria dele lá, ó.